Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Tch'aqui. 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 Em português, a Palavra quechua... Tch'aqui. Significa desidratação. Por exemplo... Yunkapi, Walyaka, Wanyuran, Tch'aqui, Manta. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com.